A tempestade se formou e eu estou preso O mario de tudo isso E toma o controle da pessoa que eu achei que era E o garoto que me conhecia Mas a luz da escuridão E sinto o calor em minhas mãos Mas há uma luz da escuridão E sinto o calor em minhas mãos Quem se identifica Quem se identifica Quem se identifica em meu coração Quem se identifica Quem se identifica Quem se identifica em meu coração Isso vem em ondas e é sempre assim Nos vemos jovens na inundação Liberdade, queda, sentimento O que vencer está tetrificado Estar eliminado Mas se escapa a luz da escuridão Quem se identifica Quem se identifica Quem se identifica Em meu coração Quem se identifica em meu coração Em meu coração A CIDADE NO BRASIL